olá pessoal tudo bem com vocês hoje venho nesse pequeno vídeo mostrar para vocês a perca da minha topsy turf infelizmente não são só flores né pessoal a gente acaba perdendo por mais que cuide que que olhe quando está chovendo recolha a gente sempre acaba perdendo uma outra gente sempre vai acabar perdendo não tem jeito então olha aí pessoal vou tentar salvar ela vou colocar ela num vou decapitar ali pedacinho aqui mais ou menos colocar lá na terra esperar sem raiz olha gente olha que dó quantos bebezinhos quantos olha e apodreceu acho que foi por dois dias de chuva que deu eu me esqueci de recolher na verdade achei que nem ia prejudicar mas olha aí acabei perdendo minha plantinha espero que não por completo e é isso olha aí quantos bebezinhos quantos estavam iriam ser novas mudinhas olha gente pode ser que eu consiga salvar uma delas se salvar a cabecinha dela já tá bom já tá de bom tamanho ok gente olha aí e é isso beijão grande no coração de todos vocês e tchau com você com a gente